Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente está aqui para fazer a tag das irmãs. Gente, muitas pessoas pediram essa tag e uma das pessoas foi Cecília Gabriela, um beijinho pra você, e a Vívia. As nossas colegas também pediram vários desafios, então beijo pra todo mundo. Então, hoje nós vamos fazer a tag das irmãs. É isso aí, mas antes de começar esse vídeo, já dê o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você quer assistir esse vídeo, vem com a gente! Então gente, a brincadeira vai funcionar o seguinte, nós temos tinta de quatro cores, preta, branca, azul e amarelo. Então, a produção vai fazer as perguntas e nós vamos ter que escrever. Como a produção vai fazer as perguntas, né? Eu tenho que responder o que eu acho da Vavá e a Vavá tem que responder o que eu acho de mim. E quem perder vai levar uma ovada na cabeça, Que vai ser eu, quer dizer, eu não vou fazer em mim, vai ser eu. E quem ganhar vai comer... Sorvete! Que vai ser eu! Não, vai ser eu. Vai ser eu? Não, vai ser eu? Tá. Vai ser eu. E se você tá torcendo pra mim, bote aqui embaixo nos comentários, hashtag timevivi. Se você tá torcendo pra mim, bote aqui embaixo nos comentários, hashtag timevavá. Mas vai ser eu que vou ganhar. Então, cheijo eu vou lá e vou comer. Gente, vocês vão acompanhando as perguntas aqui embaixo na tela. E a primeira pergunta é, qual é a comida favorita da sua irmã? Um, dois, três e já! Arroz! Acertou! Então, como a gente acertou, a gente não leva tinta. Isso aí. Vamos escrever atrás? Não. A segunda pergunta é, o que você quer ser quando crescer? É muito fácil. Eu acho que é essa, gente. Eu não sei. A Davi é muito fácil. Dois, três e foi. A é de jogada. Errou! Ah, prorroga! O que que é? Arquiteto. Vai ser de preto. Não, não, tudo bem. É um narizinho. Depois eu vou desenhar um narizinho. As pessoas vão falar comigo, eu vou estar com esse nariz aqui. Obrigada, produção. Tá, vai, produção, a próxima pergunta. Terceira pergunta. Qual é a sua cantora ou banda favorita, né? Barra. Um, dois, três e foi. Luiz do Marci. Errou! Também errou? Um, dois, três e foi. Um, dois, três e foi. O meu é... Ah, tem vários, assim. Wesley é estafadão. Tipo... Vou dar mira ao tiro. Vou dar mira ao tiro. Um, dois, três e foi. Calma aí, deixa eu fazer bonitinho. Deu. Não, eu quero fazer bonitinho. Olha, tu não tá deixando ficar bonitinho. Quer saber, eu vou fazer uma mancha grande. Deixa eu ver. Tá parecendo carinhos brown. Eu não deixava. Tá, é a quarta pergunta agora. Foi. A chatice. Certeza? Me acusa das coisas que eu não fiz. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Tá, mas... De novo. Então as duas levam, né? Vem aqui, carinhos brown. Espera aí, carinhos brown. Deu. Vem aqui. Gatinho da Vivi. Vai ver, gatinho da Vivi. Deu, gatinho da Vivi? Um lado. Do outro lado vai ser quando eu acertar de novo. Qual lugar no mundo gostaria de morar? Por cima. Quero apanhar um pouquinho. Gente, eu quero acertar. Eu quero acertar. Ela tem que levar ao lado, gente. Um, dois, três e... Canadá ou Disney? Tu botou Disney? Então tu acertou? Eu vou acertar. Não. Não, acertou! Canadá ou Disney? Eu queria morar. Só que Canadá tem LOL. Viu? Disney eu gosto. Feito brinco. Bom, vou pensar. E foi. Ruim. Ser confundida. Bom, brincar juntas. Bom, tem gente para brincar. Ruim. Briga é quando me chama de burro. Vamos pôr. Produção. Carlos Brown. Agora sim que vai ficar parecendo Carlos Brown. Quem tiver mais riscos no final, perde, né? O que é isso que eu quero fazer? Qual é o filme preferido da sua irmã? Um, dois, três e foi. Minions 3. Uma aventura de babás ou descendentes? Não. Esse daqui é o teu? Então as duas levam. O meu é uma aventura de babás ou descendentes? E o meu é minha os três. Não, ó, ó. É assim. É assim. Vai ficar um lobo-guará com uma mistura de ficarizão? E o Tufeia? Tá. Qual é a maior diferença entre vocês? Um, dois, três e foi. Ela é de um time diferente. Que eu sou linda e ela não. Tu botou isso? Ai, tô coçando o meu nariz. Eu acertei? Não. O que minha irmã mais gosta em mim? Deixa eu pensar. Sinceridade. Que eu não sei... Que eu sou... Que eu sou... Não sei pronunciar essa mais música. Que eu sou... Eu nem sei o que significa isso. Carismática. É isso. Só deu uma... Uma continuação na minha make. Não, eu fiz pouquinho. Ai, meu Deus. Tá chegando a hora de você levar a ovada. Tá chegando a hora de você levar a ovada. Ai, eu tô vendo a... Qual é a pergunta que você não gosta que fazem pra você? Deu, um, dois, três e foi. Vocês são gêmeas? Vai ter amiga sua louca. You are the champion, my friend. Ela é bem um. Ela fez... Aqui tem seis, aqui tem cinco. Então me dá um ovo, produção. É muita emoção. Não, não, mãe. Você vai me dar um ovo. Mãe. Oi. Não sei o que eu vou levar. Pode ir? Um, dois, três e foi. Então, pessoal. Olha só que baita hidratação que a VV fez nos cabelos. E o meu prêmio está aqui. Uma taça de sorvete. Mas começou muito legal. Vou dar só isso daqui pra me vir. Agradece pelo menos. Mentira, eu vou dividir com ela. Mas antes ela vai tomar um banho. Vai derreter a sorvete. Ou vocês querem que a gente faça um especial. Dois mil inscritos. Então, tchau, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal. Dê o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não. Não.